Fala, Doc! Tudo bem? Meu nome é Juliana e a aula de hoje é sobre introdução à farmacologia. Na aula de hoje, nós iremos definir o que é a farmacologia, falar sobre os aspectos históricos, sobre os termos comuns utilizados em farmacologia e também sobre as divisões ou vertentes dessa área da ciência, que é bastante importante, além, claro, de um slide bônus para você. Então, para iniciar, vamos nos perguntar por que todo medicamento pode ser considerado um remédio, mas nem todo remédio pode ser considerado um medicamento. Você sabe por quê? Se você não sabe, então continue comigo até o final dessa nossa aula que a gente vai entender o porquê que existe essa diferença e o uso desses termos de forma equivocada. Para iniciar, então, vamos definir o que é a farmacologia. Então, a farmacologia é a ciência que estuda como as substâncias químicas reagem com os organismos vivos. A palavra farmacologia ou o termo farmacologia vem do grego e aí a gente pode dividir em duas palavras, a palavra fármaco e a palavra estudo. Então, basicamente, a gente consegue definir a farmacologia como sendo o estudo de um fármaco. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos históricos, porque o estudo de um fármaco foi empregado na ciência nos últimos séculos, mas o uso da farmacologia é bastante remoto. Então, se a gente pensar, a farmacologia nasceu em meados do século XIX, mas ainda na pré-história, nos tempos bastante remotos que a gente tem registros, a farmacologia já vinha sendo utilizada. Então, lá nos primórdios da civilização, muitos indivíduos utilizavam extratos, tinturas, chás, remédios à base de ervas para curar doenças, para tratar sintomas, para anythings. Mas o desenvolvimento da farmacologia é marcado ali a partir do século XIX, principalmente com a purificação de algumas substâncias, algumas moléculas, os compostos ativos que vieram, claro, de plantas. Então, as plantas já vinham sendo utilizadas ainda nos tempos bastante remotos, mas ali, a partir do século XIX, muitas substâncias foram purificadas, foram isoladas de plantas que deram origem ao que a gente chama de medicamentos sintéticos, ou então, medicamentos semissintéticos. Então, falando um pouquinho sobre esses aspectos históricos a respeito dessas substâncias, desses princípios ativos que foram isolados de plantas. Em 1805, a gente tem o registro do alcaloide de efeito bastante intenso chamado morfina, que foi ali isolado da planta do ópio. Então, a gente tem ali a morfina derivada do ópio, que é retirada, então, a partir do látex dessa planta, das cápsulas da papoula, que é a papaver soníferum, o nome científico dessa planta, que deu origem, então, a essa molécula bastante potente e utilizada atualmente na clínica, que é a morfina. Além disso, em 1831, a gente tem registros a respeito do isolamento da atropina. Então, a atropina foi isolada pela primeira vez, lá daquela planta chamada tropa beladona. Entretanto, esses registros se referem ao seu isolamento, como molécula ativa. Mas essa molécula já havia sido chamada de atropina ainda em 1822, então, os registros são um pouquinho confusos a respeito de quem exatamente isolou essa molécula. Mas os registros que a gente tem hoje, eles indicam que a atropina foi isolada pela primeira vez dessa planta em 1831. Além disso, a gente tem registros a respeito da apilocarpina, do ácido acetil salicílico, que também são moléculas ativas, que a gente conhece hoje, que vieram também de plantas. Então, a apilocarpina, por exemplo, é um alcalóide extraído das folhas da planta brasileira chamada jaborandi ou jaborandi. Foi introduzida na prática clínica em 1875 e em 1889 a gente tem registros a respeito do ácido acetil salicílico, sintetizado lá da planta do salgueiro. Então, a gente tem esses registros a respeito dessas substâncias que deram origem a medicamentos sintéticos e semissintéticos que a gente tem hoje e que a gente conhece na prática clínica. Então, esses são alguns aspectos históricos a respeito dessas substâncias. Claro que muitas dessas plantas já vinham sendo utilizadas em tempos remotos, mas os registros do isolamento da molécula ocorreram ali a partir dos anos de 1800. Quais são os termos que frequentemente a gente usa em farmacologia? Então, vocês viram que a gente comentou sobre o remédio e o medicamento. Que frequentemente a gente utiliza esses termos de forma equivocada. Então, a partir de agora eu vou apresentar uma sequência de termos que são bastante comuns a gente ouvir quando a gente está estudando em farmacologia e que existem pequenas diferenças entre eles. Então, o fármaco, por exemplo, ou o princípio ativo é toda substância química de estrutura conhecida que quando administrado num organismo vivo vai produzir um efeito biológico. Então, o princípio ativo ali é o principal componente de um medicamento e ele é o responsável pelo efeito terapêutico. Enquanto que o medicamento é o produto farmacêutico, que é tecnicamente obtido, elaborado, com finalidades seja profiláticas, seja curativas, seja paliativas ou para fins de diagnóstico. Então, o medicamento vai incluir tanto o princípio ativo, tanto o fármaco como os seus coadjuvantes. Então, o que é ali a ação profilática de um medicamento? São exemplos vacinas, vitamina C que vão atuar lá na prevenção de determinadas enfermidades ou então o medicamento pode ter uma finalidade curativa ou terapêutica, que são, por exemplo, antibióticos, anti-hipertensivos, analgésicos, que vão atuar na cura ou então no controle de uma determinada enfermidade ou ainda no alívio de alguns sintomas. E também existem medicamentos utilizados, por exemplo, para fins de diagnóstico. E nesse caso, a gente tem como exemplo aqui os contrastes radiológicos. Então, existem diferentes tipos de medicamentos, com diferentes finalidades, mas o medicamento vai ser aquele produto farmacêutico que inclui o fármaco responsável pelo efeito terapêutico, mas coadjuvantes. A gente vai ver ao longo dessa nossa aula também o que seriam esses coadjuvantes. O que seria, então, uma droga? Então, a droga vai ser qualquer substância que modifica a função biológica, com ou sem intenção benéfica. Então, qualquer substância que modifica a função biológica pode ser classificada, então, como uma droga. A gente tem vários exemplos, o cigarro, a droga, a anfetamina. Várias substâncias podem ser consideradas, então, uma droga. E o remédio é um termo bastante amplo, que inclui todo o processo que é utilizado para promover a cura. Então, inclui desde um chá, desde um abraço, desde uma conversa, desde um medicamento. Então, é por conta disso que a gente diz que todo remédio, ele não necessariamente vai ser um medicamento, mas todo medicamento, ele vai ser, de certa forma, considerado um remédio, né? Então, remédio é um termo mais amplo, que inclui muito mais coisas do que um simples medicamento, um simples fármaco, né? Mesma coisa para a droga, né? Então, todo medicamento vai ser uma droga, mas nem toda droga vai ser um medicamento. Então, a gente tem essas diferenças justamente por conta de termos usados para especificar uma determinada substância, um determinado produto e termos mais amplos. E aqui a gente também tem o placebo, né? Que é uma substância inativa, que ao contrário do princípio ativo, né? Do fármaco, que é a substância ativa e responsável pelo efeito terapêutico em um medicamento, em uma formulação, aqui o placebo, então, ele é utilizado apenas para satisfazer a necessidade psicológica do paciente. Então, é uma substância inativa. Já o excipiente, ou então a gente pode também estar chamando aqui de coadjuvantes, né? É o termo utilizado para designar, né? A parte sólida e semissólida, não medicamentosa, de uma determinada formulação. Então, é todos os ingredientes que a gente poderia estar chamando que compõem a formulação de um medicamento, mas que não é farmacologicamente ativo, né? Então, aqui a gente pode incluir, por exemplo, a lactose, o estearato de magnésio, amido, celulose, vaselina branca, N ingredientes que são utilizados para melhorar a formulação, mas que não tem atividade biológica, né? Ativa. Então, não é o fármaco ali nessa formulação, né? Além disso, a gente tem o veículo, né? Que é o termo utilizado para designar a parte líquida, né? Não medicamentosa de uma formulação, que inclui, por exemplo, a água, o álcool, entre outros. A gente também tem, né? Um termo que é bastante comum em farmacologia, que é a bioequivalência. Então, a bioequivalência é a equivalência farmacêutica entre dois produtos. Então, a gente vai ter ali dois produtos com os mesmos princípios ativos, com a mesma dose, com a mesma via de administração, a mesma potência, né? Então, quando a gente tem esses dois produtos com essas mesmas características, a gente pode dizer que esses produtos são bioequivalentes, né? E, além disso, né? Conforme eu mencionei, um medicamento ali, ele é elaborado a partir de uma fórmula farmacêutica, né? Então, a fórmula farmacêutica nada mais é do que a descrição dos componentes ativos e também dos componentes não ativos de um produto farmacêutico, né? E ele, esses ingredientes ativos e não ativos, vem acompanhados normalmente, né? Das suas respectivas dosagens. Então, a gente consegue ver aqui um exemplo, né? O ácido acetil salicílico aqui é o princípio ativo da formulação, o responsável pelo efeito terapêutico, né? A gente tem aqui a sua respectiva dosagem nessa formulação. Então, esse aqui, a gente consegue ver também que ele está presente na formulação em maior quantidade. Então, normalmente, o princípio ativo, ele é o que vai estar presente em maior quantidade na formulação. A gente também tem a vitamina C e a lactose aqui, que são os excepientes, né? Os ingredientes coadjuvantes na formulação. Então, a fórmula farmacêutica inclui tanto as substâncias inativas quanto a substância ativa. Além disso, a gente tem a forma farmacêutica, né? Então, a forma farmacêutica é a forma como aquele medicamento se apresenta. E ela pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser pastosa, pode ser gasosa, né? A gente tem alguns exemplos aqui nessa imagem demonstrando, né? Formas sólidas, semissólidas, líquidas, gasosas, né? Que são bastante, então, utilizadas, né? Diferentes formas farmacêuticas são utilizadas com a finalidade, então, né? De facilitar a administração, de obter o maior efeito possível, de favorecer a estabilidade do princípio ativo, de mascarar, né? As características organolépticas de odor e sabor nas formulações. Então, a gente também tem ali uma diferença, né? Em relação à via, ao tempo, né? De administração de cada droga, né? Então, dependendo da forma farmacêutica, a gente vai ter mais medicamento, né? Mais medicamento sendo absorvido de uma forma mais rápida. Dependendo da forma farmacêutica, a gente vai ter uma absorção mais lenta. Dependendo da forma farmacêutica, a gente vai ter uma maior biodisponibilidade daquele medicamento, né? Na corrente sanguínea, para exercer seu efeito. Dependendo da forma farmacêutica, a gente vai ter menos fármaco sendo absorvido e disponibilizado na corrente sanguínea, uma menor biodisponibilidade, justamente porque algumas dessas formas farmacêuticas, elas estão sujeitas ao metabolismo de primeira passagem, né? Que influencia lá na biodisponibilidade desses fármacos. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre a dose, né? Então, a dose de um medicamento é a quantidade que é administrada de uma vez e que vai produzir ali um efeito terapêutico, né? Então, a gente tem aqui um gráfico demonstrando, né? Tanto valores de dose mínima quanto valores de dose letal, né? Então, a dose letal é a dose que, quando administrada, vai levar o organismo à falência generalizada, né? Ou então, a morte, como a gente poderia estar traduzindo esse termo. A dose mínima ali vai ser a menor quantidade, né? De uma droga capaz de produzir um efeito terapêutico. A gente tem aqui a taxa de resposta, né? Em relação à dose. Então, normalmente os medicamentos, quando eles são administrados, e para que esse medicamento apresente um efeito terapêutico, eles devem estar, né? Nesse local aqui, que é o que a gente chama de janela terapêutica. Quando não atingido essa janela terapêutica, a gente pode ter um efeito nulo e quando excedido, né? Esse limite da janela terapêutica, a gente pode ter um efeito tóxico. Além disso, né? Conforme eu mencionei em relação à forma farmacêutica e ali a sua influência na biodisponibilidade dos medicamentos, biodisponibilidade é a concentração de uma droga, né? Administrada de uma determinada dose que atinge a circulação sistêmica, né? Então, por exemplo, drogas que são administradas IV, né? Parenteral, a gente tem 100% dessa droga se tornando biodisponível, né? A gente tem 100% de biodisponibilidade. Enquanto, por exemplo, uma droga que é administrada por via oral, a gente tem ali a influência, né? Da absorção, do metabolismo de primeira passagem e não vai ter 100% de biodisponibilidade. Então, biodisponibilidade é a concentração de uma dose que é administrada e que atinge a circulação sistêmica. Além disso, a gente tem, né? A definição para a curva de concentração plasmática, que é a concentração plasmática do fármaco, né? Versos o tempo decorrido após a administração, né? Então, após um determinado tempo, quanto de fármaco, né? Eu tenho disponível lá no meu plasma, né? Qual que é a concentração desse fármaco, né? Então, quando a gente relaciona a concentração plasmática de um fármaco pelo tempo decorrido da administração, a gente consegue construir uma curva de concentração plasmática. Além disso, a gente também tem um termo bastante comum em farmacologia, que é o tempo de meia-vida. O que seria o tempo de meia-vida, né? Então, o tempo de meia-vida é o tempo gasto para a remoção de 50% do fármaco administrado, né? Então, se a gente pensar aqui que a gente tem, né? 100% desse fármaco biodisponível, uma concentração de 100mg, né? Vamos pensar dessa forma. Quando essa concentração reduzir pela metade, né? Então, por exemplo, 50mg, a gente tem o primeiro tempo de meia-vida, né? A gente tem o tempo de meia-vida e esse tempo que demorou, né? Para que essa concentração, ela reduzisse a 50%, é o que a gente chama de tempo de meia-vida. A gente pode ter vários tempos de meia-vidas, né? A partir do momento que a gente tem uma dose administrada, né? Então, a gente tem redução primeiramente de 50%, depois mais 50%, mais 50%, mais 50%, até que 100% desse fármaco, ele seja eliminado. Além disso, a gente tem termos bastante comuns em relação, então, à seletividade e à especificidade de fármacos, né? Que são frequentemente também bastante confusos. Então, seletividade se refere à diferença de atividade que uma determinada molécula biologicamente ativa tem para dois ou mais processos, né? Nesse caso, quando a gente tem um aumento da dose e essa droga, ela é seletiva, esse fármaco, essa droga vai ativar também outros processos, né? Então, com o aumento da dose, embora esse fármaco seja seletivo, ele pode ativar outros processos, outros receptores, outros sítios de ligação, né? E a especificidade, ele se refere, então, a uma forma extrema de seletividade, que mesmo com o aumento da dose, né? Com o aumento dessa concentração, não vai ter ativação de um outro processo, né? De um outro receptor. Então, uma droga ideal é uma droga que apresenta, né? Seletividade e especificidade. Normalmente, não é o que acontece, né? A gente tem muitas drogas que até são seletivas, mas que não são específicas e, de certa forma, né, isso acaba contribuindo ou não para o efeito terapêutico de uma determinada droga. Então, essa é a diferença entre o termo seletividade e especificidade. Além disso, a gente tem outros termos que são frequentemente utilizados quando a gente está falando em farmacologia, que é o termo afinidade. Então, afinidade se refere à tendência de um fármaco de se ligar a um determinado receptor. Tá, mas o que é um receptor? Receptor é aquela molécula-alvo, né? Com que um ligante, que pode ser, por exemplo, um fármaco, né? Vai se combinar e vai iniciar ali uma sequência de efeitos, né? Então, o receptor é a molécula-alvo e a afinidade é a tendência do fármaco de se ligar a esse receptor. Então, a gente tem aqui demonstrando, né, um exemplo de afinidade e também do que seria exatamente esse receptor, né? Então, vamos pensar aqui que esse receptor seria a enzima e a gente tem aqui, né, um substrato que poderia ser aqui um fármaco, né, que é o que a gente chama de ligante. Esse ligante, ele vai se ligar na enzima ou no receptor, né, para que exerça o seu efeito. A tendência desse ligante, né, aqui demonstrado como substrato, de se ligar no receptor, aqui demonstrado como enzima, é o que a gente chama de afinidade, né? Então, esses termos são bastante comuns também em farmacologia. Além disso, a gente tem o termo, né, eficácia e potência. Então, eficácia é a capacidade de, uma vez que esse fármaco se ligou naquele receptor, ele desencadeia uma resposta, né, ou seja, ative aquele receptor. Porque não adianta de nada, né, aquele fármaco se ligar naquele receptor, mas não ativá-lo. Então, aqui a eficácia difere também de afinidade, justamente porque se refere, então, à capacidade desse fármaco, desse ligante, né, desse substrato, se ligar no receptor e desencadear uma resposta. Aqui a gente está falando, né, de farmacologia, então a gente está falando de uma resposta biológica, né. E a potência se refere à quantidade do fármaco que é necessário para produzir 50% de um efeito máximo. E a gente vai ver, então, aqui nessa ilustração, né, um gráfico demonstrando o efeito pela concentração. A gente tem um exemplo demonstrando, então, três diferentes fármacos, né, e a sua concentração aqui atingindo o efeito máximo. E a potência se refere, então, né, à quantidade do fármaco, ou seja, né, a concentração aqui do fármaco que é necessário para produzir 50% desse efeito máximo. Então, se a gente verificar nessa imagem, né, entre o fármaco A, o fármaco B e o fármaco C, visivelmente a gente consegue concluir que o fármaco A, ele é mais potente do que o fármaco B e C. Por quê? Porque o fármaco A, ele requer uma concentração menor do fármaco para atingir 50% do efeito máximo. Certo, pessoal? Além disso, a gente vai falar sobre compartimentos, né, quando a gente vai estudar ali a farmacologia, a farmacocinética, a farmacodinâmica, a gente, principalmente em farmacocinética, a gente vê, né, termos relacionado a compartimento central, compartimento periférico, né, mas o que que significa esses compartimentos? Então, um compartimento central, ele é a soma, né, do volume plasmático com o líquido extracelular dos tecidos, que são altamente perfundidos, né, onde a concentração da droga, né, é difundida instantaneamente. E aqui a gente inclui, então, tecidos como, por exemplo, o fígado, né, o coração, o pulmão, então, são os órgãos, né, os tecidos onde a droga, uma vez, né, atingido ali a circulação sistêmica, vai se difundir de forma instantânea, né, imediatamente. Já o compartimento periférico, ele se refere, né, aos tecidos que têm uma perfusão menor, ou seja, né, vai precisar de mais tempo para que aquele fármaco, né, ele acesse esses locais e, uma vez, né, que ele acesse esse local, o efeito, ele acaba, daquela droga, ele acaba sendo mais longo, né, então, a gente tem aqui um exemplo, né, desses tecidos, que é o tecido adiposo, né, a gente também pode citar aqui a pele e outros tecidos. Então, normalmente, no tecido adiposo, a gente tem ali fármacos, né, que são bastante lipossolúveis, acessam esses tecidos e a gente vai ter, por conta da sua perfusão, um prolongamento desse efeito, né, então, compartimento periférico difere de compartimento central justamente porque é formado por tecidos de menor perfusão, né, e vai precisar de mais tempo para que seja atingido ali um equilíbrio de concentração, né, então, a gente tem aqui essa troca, né, por exemplo, de uma molécula, de uma substância, de um fármaco, né, entre os dois compartimentos. E aí, uma vez dito isso, a gente também vai falar sobre, né, um outro termo que é bastante comum em farmacologia, que é o termo metabólito, né, o que é um metabólito, né, quando a gente está falando, principalmente ali de metabolização, biotransformação de fármacos, a gente vê esse termo sendo utilizado, então, o metabólito é um produto da reação de biotransformação de um fármaco, né, com propriedades diferentes das drogas originais, né, esses metabólitos, eles podem ser tóxicos ou então eles podem ser benéficos, né, a gente tem aqui alguns exemplos, por exemplo, os profármacos nada mais são, né, do que um produto ali de, que requer, né, uma reação de biotransformação de um fármaco, então, por exemplo, a cortisona, né, ela é originalmente, né, um fármaco inativo, requer, então, ali, uma reação de biotransformação para a formação do seu metabólito, né, que vai ser o que? A hidrocortisona, que vai ser farmacologicamente ativa. A mesma coisa acontece para a prednisona, né, então, ela precisa ser, então, ativada, né, justamente por conta de que originalmente ela é inativa, ela precisa dessa reação para se tornar farmacologicamente ativa, que o seu metabólito, nesse caso, é a prednisolona, né, então, os metabólitos, eles nem sempre são tóxicos, são ruins para o nosso organismo, né, existem alguns metabólitos que são, então, farmacologicamente ativo e responsáveis pelos efeitos terapêuticos das drogas, né. Além disso, a gente tem um termo que é comum, que é o clearance ou a depuração, né, que vai ser a medida da capacidade do organismo em eliminar um determinado fármaco. Além disso, né, a gente, quando está falando ali de farmacologia, principalmente em farmacocinética, a gente vê termos relacionados à indução, ou, então, a inibição enzimática, né, mas o que é a indução e a inibição enzimática? Então, a indução enzimática é a elevação dos níveis das enzimas, né, ou da velocidade dos processos enzimáticos, né. Então, quando a gente tem uma droga capaz de induzir, né, essa velocidade, né, esse processo, a gente tem ali um metabolismo acelerado do fármaco. e quando a gente tem um metabolismo acelerado do fármaco, né, uma indução enzimática, frequentemente a gente tem, então, ali uma eliminação mais rápida daquele fármaco do nosso organismo, né, então, a gente tem uma metabolização mais rápida. E a inibição enzimática é o contrário, né, é o inverso, é a diminuição da velocidade de biotransformação, então, a gente vai ter ali efeitos farmacológicos prolongados, né, o que pode estar relacionado com um aumento de efeitos tóxicos, por exemplo, se a gente estiver falando do uso concomitante de fármacos, né, que são eliminados pela mesma via, a gente precisa considerar que muitas vezes, né, a gente vai ter ali uma sobrecarga daquele sistema, daquele processo, daquela enzima, e a gente pode ter uma maior concentração daquela droga no organismo, e dependendo, né, dessa concentração, a gente pode ter um efeito tóxico. Outra coisa, se a gente estiver, né, falando de um fármaco que inibe essa via enzimática, né, que pode estar, então, aumentando a concentração biodisponível de outras drogas que são metabolizadas por essa mesma via, o que acontece frequentemente com o uso concomitante com álcool, por exemplo, que é uma substância que inibe ali esse processo de metabolização do citocromo P450 e frequentemente está relacionado, então, né, a essa influência com a metabolização de outras substâncias ou drogas. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre outros termos que são frequentemente utilizados em farmacologia, qual é o efeito terapêutico, o efeito adverso e o efeito colateral. Eu acho que uma das maiores contradições que existe é quando a gente está se referindo a efeito colateral e efeito adverso, a gente troca esses termos e isso é bastante comum. Então, o efeito terapêutico é efeito desejável, é o efeito que a gente quer, é o efeito que a gente espera de um determinado fármaco. O efeito adverso é o efeito indesejável, então, ele vai ser sempre indesejável. E o efeito colateral é um efeito não ocasional, que não necessariamente pode ser indesejável, ele pode ser benéfico. Muitos efeitos colaterais de drogas são utilizados como indicações fora da bula, ou então uso off-label, justamente muitas drogas apresentam um efeito colateral que pode ser benéfico, ele pode ser colateral para uma determinada situação de saúde, condição de saúde, mas pode ser benéfico para outra. Então, nesse caso, muitas pessoas acabam utilizando esse termo de forma equivocada. Efeito colateral é um efeito não ocasional, que não necessariamente vai ser ruim, então ele pode ser benéfico, enquanto que o efeito adverso sempre vai ser um efeito ruim, um efeito indesejado. Além disso, a gente vai falar brevemente sobre as divisões da farmacologia, agora já chegando no final da nossa aula. Então, a farmacologia, ela pode ser subdividida, ou então, algumas vertentes da farmacologia incluem a própria farmacologia, que é a ciência experimental que estuda os fármacos e os seus efeitos. A farmacologia ainda pode ser subdividida em farmacologia especial, que vai estudar as drogas de grupos que apresentam ações farmacológicas semelhantes, por exemplo, a farmacologia das drogas que atuam no sistema nervoso central, drogas que inibem a atividade do sistema nervoso central, drogas que estudam a ativação do sistema nervoso central, então, essa é a farmacologia especial. Além disso, a gente tem a farmacologia clínica, que vai estudar o emprego, as indicações e as circunstâncias do uso de dadas substâncias na cura de enfermidades. Além disso, a gente tem a farmacognosia, que vai estudar a droga no seu estado natural de matéria-prima, seja mineral, seja vegetal, seja animal. Além disso, a gente tem a farmacotécnica, que vai estudar o modo de preparo dos medicamentos e, por fim, a gente tem a farmacodinâmica e farmacocinética. A farmacodinâmica vai estudar os efeitos terapêuticos secundários, adversos, colaterais, mecanismo de ação de fármacos, enquanto que a farmacocinética vai estudar quantitativamente a passagem do fármaco pelo organismo, que são aquelas etapas de absorção, distribuição, de metabolização e excreção. A gente tem a farmacoterapia, que inclui ali a orientação do uso racional de medicamentos, principalmente relacionada à assistência farmacêutica. A gente tem a farmacovigilância, que vai estudar ali ou fazer o acompanhamento dos efeitos do fármaco no intuito de observar os efeitos colaterais ou efeitos adversos desses fármacos ao longo do tempo. E a gente também tem a química farmacêutica e a toxicologia. Então, essas são as vertentes ou então as possíveis divisões da farmacologia. E aí, para a gente conseguir gravar bem e nunca mais confundir, a gente vai responder uma questão aqui na nossa aula em relação aos termos que a gente usa para falar sobre fármacos, sobre medicamento, sobre droga, sobre remédio. Então, vamos lá. A gente tem duas afirmações aqui. Uma delas é todo fármaco é considerado uma droga, mas nem toda droga pode ser considerada um fármaco. Além disso, todo medicamento pode ser considerado um remédio, mas nem todo remédio pode ser considerado um medicamento. A respeito dessas duas afirmações, são verdadeiras ou são falsas? Um segundo para pensar e vocês se lembram, que eu comentei no início da nossa aula. Então, essas duas afirmações são verdadeiras. Então, todo fármaco pode sim ser considerado uma droga, mas o inverso não. Então, toda droga não pode ser considerada um fármaco. Da mesma forma que todo medicamento pode sim ser considerado um remédio, mas nem todo remédio pode ser considerado um medicamento. Então, a gente tem aqui a resposta que as afirmações são verdadeiras. Foi o que eu acabei de mencionar. Todo fármaco é uma droga, assim como todo medicamento é um remédio, mas drogas e remédios são termos mais amplos, que incluem, por exemplo, substâncias químicas com estruturas químicas desconhecidas, ou então incluem outras formas, outros processos de cura, além, por exemplo, de um princípio ativo. A gente pode, a gente citou durante a nossa aula, por exemplo, um abraço, um chá, um extrato de alguma coisa que não necessariamente é ali um medicamento. Então, com isso, a gente resume a nossa aula e a gente já conclui por aqui. Então, o resumo da nossa aula é que a farmacologia ela vai estudar como as substâncias químicas reagem com os organismos vivos. A maioria dos fármacos existentes são de origem natural e a gente falou no início da nossa aula que a maioria dos fármacos eles vêm de plantas ou então são desenvolvidos de produtos naturais. Além disso, o princípio ativo é o agente em maior concentração e uma formulação e também o responsável pelo efeito terapêutico. As drogas, assim como os remédios são termos bastante amplos, a que droga se refere a qualquer substância capaz de promover uma alteração na função biológica, o efeito de um fármaco ele pode ser terapêutico, pode ser adverso e também pode ser colateral. E além disso, a gente viu que a farmacologia ela é dividida em inúmeras vertentes ou subdivisões. Essas aqui são as nossas referências e até a nossa próxima aula. tchau. Obrigado.